E aí, você já conhece todos os cantinhos de Salvador? Não? Ah, vem que eu te mostro. Com esse programa novo, falamos de tudo. A parte histórica, lazer, cultura, onde ir comer. Ah, vem comigo, vem tudo. Eu vou te mostrar como é que caminha muito bem por aí. Em nosso primeiro programa, começamos onde foi construída a primeira capital do Brasil. E claro que conversamos com Luiz Eduardo Doria, um escritor apaixonado por Salvador. Você não pode perder, hein? Assiste o nosso primeiro blog. Designado pelo rei D. Pedro III para ser o primeiro governador-geral do Brasil, o português Tomé de Souza avistou os morros de Tatuapara, atual Praia do Forte, no dia 29 de março de 1549. Seguiu na direção norte, até Itapuã. E mais adiante, até os rochedos do Rio Vermelho. Contornou a enseada da Barra para jogar as âncoras das caravelas na Praia do Porto. Ao chegarem ao local, já havia uma pequena vila, a Vila do Pereira, ou o atual Porto da Barra. Os portugueses desistiram de construir a Salvador ali e resolveram desbravar as terras. Encontraram um plano bem alto e foi aí que começaram a primeira construção de Salvador. Seria um local ideal. Mas por que será que não quiseram construir ali naquele local? Vamos saber um pouco mais com aquele escritor apaixonado por essa cidade, Luiz Eduardo Doria. Tudo bom? Tudo bom. Me conta aí essa paixão por Salvador. Salvador é a melhor cidade do mundo, a cidade mais bonita e uma cidade com uma memória histórica mais viva para nós, baianos. Os baianos acreditam que o Salvador começou no Porto da Barra. A ideia de que você precisava de um lugar alto e defensável foi o que geriu todo o início de Salvador. Tinha que ser uma cidade bem localizada, num ponto facilmente defensável contra o quê? Piratas que vinham pelo mar e índios que já estavam na terra. A linha de defesa do outro lado era o dique do Tororó, que está reduzido talvez a sua décima parte. O dique cercava a cidade, o dique era a grande proteção pelo lado da terra, enquanto que aqui se fizeram fortinhos, barricadas, assentaram-se canhões, montou-se uma defesa e montou-se uma administração também. E por falar em começar, muita gente não sabe, aqui começou a verdadeira construção, não só de Salvador, na verdade, Doria, do Brasil. Aqui era a sede do governo. Tomé de Souza ficou aqui e foi um grande governador. Ficou aqui durante o mandado dele todo e deixou isso aqui arrumadinho. A Praça da Parada, ou a Praça Municipal, foi a primeira construída no Brasil. E abriga a estátua de Tomé de Souza, o primeiro governador geral do nosso país. Tem três prédios públicos importantes, o Palácio Rio Branco, o Palácio Municipal e a Câmara dos Vereadores. E é claro, não é gente. Tem ainda o elevador Lacerda, com 72 metros de altura. O primeiro elevador urbano a ser construído no mundo. E ainda, a Bahia de Todos os Santos. E para nós baianos, a mais bonita do mundo. Para você que é baiano, que é brasileiro, até turista, que tem que visitar aqui para conhecer a história, não é verdade? Perfeito. Eduardo tem um livro maravilhoso que conta a história de cada nome da rua de Salvador. Dos mais históricos, dos mais conhecidos. O nome é exatamente Histórias de Salvador e os Nomes das Suas Ruas, publicado pela Edufiba. E aí, ampliado agora. Vai sair em segunda edição, ampliado. Aqui mesmo, a Praça Tomé, não precisa nem dizer o porquê. Na verdade, Tomé de Souza. Isso aqui era apenas, sempre foi a Praça Municipal. Ela não tinha, inicialmente, ela não tinha nome. Ela teve outros nomes depois. O exemplo mais rico daqui é que a ladeira, até hoje, é apenas a ladeira da praça. Ela pode ter o nome oficial que tiver, mas o baiano, ele preserva, ele tem essa coisa, ele batizou, ele mantém. A Rua Chile, ela só é a Rua Chile de 1902 até agora. Antes era o quê? A Rua dos Mercadores. Na origem desses nomes, em cada um desses nomes, você tem uma origem implícita, escondida ali, esperando ser divulgada, desvendada. Só isso. A gente vai caminhar aqui um pouco, pode ser, Dória, e mostrar aqui, a gente não mostrou ainda, a estátua do Tomé de Souza. Já a planta, já chegou aqui, pronta pelos portugueses. Já sabiam o que queriam, onde queriam, não é verdade? Faltava escolher o onde, mas eles já tinham o como, tá? Porque quando o Tomé de Souza vem do Portugal, ele já vem com o que se chama ainda hoje, com as traças e amostras. Essas traças e amostras equivalem ao que Gilberto Gil fala de regra e compasso. Quem conhecer Portugal, olhar, ter livros de história, percebe que aqui se assemelha muito. Inclusive chama-se aqui, o chão, na verdade, pedras portuguesas, não é verdade? Exatamente. É a cidade cópia que acabou se desenvolvendo numa coisa chamada arquitetura de colinas. Houveram bombardeios, inclusive, aqui, muitos bombardeios. O palácio que a gente vai visitar já foi reformado, reconstruído. E até mesmo tem boatos que o próprio governador já mandou bombardear, é verdade? Não é boato não, é história. É história, é história. A história é 1912, quando era Hermes da Fonseca, se não me falha a memória. Havia uma guerra na Bahia com o Seabra, José Joaquim Seabra, JJ Seabra, o nome oculto da Baixa dos Zapateiros. Aí, absurdamente, existe uma ordem militar e o forte de São Marcelo e o forte do Barbalho ficam do outro lado. Eles bombardearam aqui, o centro da cidade. O que acontece? Se perdeu uma biblioteca pública inteira. 40 mil volumes subiram na fumaça ali. Daquele lado, de lá do palácio, era a primeira biblioteca pública. A vida cultural, a vida profissional era aqui. Tudo se centrava na Rua Chile. Os boatos corriam aqui. O Jornal à Tardes, ali na esquina. O Diário de Notícias, a Rádio Sociedade, na Carlos Gomes. A Rádio Excelsior, na Praça da Sé, salvo o melhor juízo. E isso tudo concentrava a massa de informações, de boatos, de verdade. Ainda não tinha muito negócio de fake news, não. A maior parte das coisas... Era o verdadeiro jornal com a menor frente, né? Era, era um jornal falado. É uma rede de informações. É uma rede, exatamente. Decisões políticas, empregos, indicações. E tudo era gestado aqui, nessa rua. Já, já a gente vai conhecer e mostrar pra vocês o Palácio Rio Branco. Aí a gente volta no próximo bloco. Música Música Ao caminhar pela praça, você se depara com essa construção imponente. E nem faz ideia do quanto de história ela carrega. O Palácio do Rio Branco possui este nome há cerca de 100 anos. Mas existe desde 1549, quando foi construído a mando de Tomé de Souza. Antes, foi chamado de Casa do Governo. Daqui, o Brasil foi governado por mais de 200 anos. No século XVIII, abrigou o Dom Pedro II e a Família Real. E foi nesta época que começou a ser chamado de Palácio. Ao longo da história, sofreu diversas reformas e reconstruções. Uma delas ocorreu em 1912, após um bombardeio autorizado pelo então presidente Hermes da Fonseca. Ao ser reconstruído, ganhou a forma atual e recebeu oficialmente o nome de Palácio do Rio Branco. Uma homenagem ao político diplomata Barão do Rio Branco. A sede do governo permaneceu aqui até 1979, quando foi transferido para o Centro Administrativo da Bahia. 29 de março de 1549. Começou a construção daqui, ó, da Praça Municipal de Salvador. E olha só, o Palácio do Rio Branco. Já passou por várias reformas. Nós falamos várias vezes aqui na conversa com o Eduardo, Dória, sobre a construção dessa praça. Mas é claro, não é? Vamos conhecer de pertinho como é que ficou construída a primeira sede dos governadores. Vamos lá, gente? Vamos comigo? Precisa visitar, viu, gente? Muito bem por aí, hein? Bem-vindo, Samir. Obrigada. Vamos passear um pouquinho por aqui e apresentar, para quem não conhece. Todo brasileiro tem que conhecer, não é verdade? Esse é o Memorial dos Governadores Republicanos da Bahia. E a gente faz a guarda da memória política do Estado. Nós temos uma pinacoteca de 48 quadros, que são retratos feitos à época dos governadores que tiveram, que passaram pela Bahia, a partir do período republicano, ou seja, de 15 de novembro de 1889. A gente dispõe de uma coleção que é eclética. A gente tem desde suporte de papel, documentos, textos de discurso, cartas, muitos manuscritos, alguns mimeografados e objetos pessoais, alguns com decorações, canetas, títulos. É um vasto repertório de acervo museológico que a gente tem disposto em 17 vitrinhos. O memorial está dividido em dois espaços. A primeira sala contempla a República Velha e a segunda sala... Que é essa aqui. Essa é a segunda sala. Essa é a segunda sala. O período mais recente da República. Tem alguma curiosidade que você quer... Eu soube outro dia que tem gente que faz devoções aqui a quadros, né? Dizem a verdade disso mesmo ou é boato? Não. Existem algumas pessoas que visitam aqui e se rememoram em virtude dos governadores que passaram por aqui, né? Alguns governadores têm um fã-clube já muito... Uma certa devoção, né? O Valde Pires tem por conta das questões que realizou com o serviço público, o funcionalismo público. O próprio Antônio Carlos tem também alguns visitantes que vêm aqui em função de ver o seu quadro. Mas essas particularidades são, sim, são verídicas. Nessa primeira sala, está uma exposição muito particular. Você vê aqui cartas, na verdade, documentos, na verdade, que eram encaminhados. É, relata o período que o Otávio Mangabeira viveu exilado. Olha só. Essa é uma exposição que deu conta de resumir em alguns documentos uma publicação do Centro de Memória da Bahia, pela Fundação Pedro Calmon, que relata cartas que o Otávio Mangabeira trocou no momento, no período em que viveu exilado. Queria convidar vocês que estão assistindo. O memorial funciona de terça à sexta, das 10 às 17 horas. A entrada é franca. E estamos esperando vocês. E agora, gente, vamos conhecer o restante da Praça da Sé, que vai daqui até a Praça Castro Alves. Então, vamos caminhar muito bem por aqui. Passeamos pelo Palácio Rio Branco para mostrar para você. E para aqueles amantes de boa música, você sabia que aqui também vende vinil? Eu fiquei sabendo que quem gosta de música, som, de tudo mais, aqui é o local ideal. Olha que a gente caminhando por aqui, olha só o que encontrou, hein, gente? Vinil. Mas nós vamos para um lugar agora que vocês nem imaginam. Vamos papear, mas é uma surpresa, hein? Vamos lá? Agora vamos falar de outro tipo de música. Aquela antiga, de colecionadores. Adivinha o quê? Vamos lá? Vem comigo. Caminhar bem por aí. Como tudo na Bahia, muita coisa aqui é de boca em boca. A gente vai perguntando onde é que fica a coisa. Diversidade de lojas, de aparelhos de som, concertos de violão e aula também. A Praça da Sé, até a Praça Castro Alves, sempre foi muito procurada para quem gosta de música, de todo tipo. E pra chegar até aqui, esses amantes de boa música aqui, é uma boa música, não é verdade? É o diferencial, né? Como é que faz para chegar aqui? Bom, aqui nós estamos na rua José Gonçalves, número 101, certo? Edifício Xuxo, Viaduto da Sé, parte de cima. Ó, gente, eu achei assim. Vindo da Praça da Sé, eu dobrei esquerda, não é isso? Pelo Viaduto da Sé, dobrei esquerda. Como baiano, você sabe como é que é? Todo mundo com essa, ele persega, ou rasta, todo mundo com essa. Você está chegando em cima do Viaduto aqui, perguntando onde tem essas horas eletrônicas aí. A loja do rasta, ele persega aqui, a loja do vinil, todo mundo sabe. E de Praça da Sé, o que você acha? O que te levou a vender vinil? Eu comecei trabalhando com disco, na época boa, aquela época de 70, 80, foi quando meu estoque foi crescendo, o que o pessoal diz fazendo e eu comprando. E cresceu muito, viu? Bastante. E vai crescer mais ainda. E hoje a procura aumentou? A procura aumentou muito, voltou o mercado e voltou bem aquecido. Tem cantores novos, na verdade, que estão começando. Nós temos cantores novos, que também estão adeptos ao vinil, né? É tanto que se você chegar nessas baladas, tem alguns DJs que eles só trabalham mais no vinil. Comprando e vendendo. Como eu faço até hoje, nos eventos que eu vou, tudo é compra e venda. Se você abrir o Face ou o Instagram, você vai ver. Persegue seus vinhos, compra e venda. Disco, o presente que mais toca no coração. Você tem noção, o seu acervo aqui, de quantidade de vinil, mais ou menos? Hoje, por base, eu tenho, conto já, uns 8 mil vinil. Porque eu tenho essa sala ali, tem alguns espalhados. Lá dentro, aquela sala ali, está lotada, é preta de disco. Certo? Como se quiser chamar disco, LP, bolachão, vinil. Bolachão. Está tudo nos conforme. E a questão do turista, é que sempre quando ele vem, a gente mostra sempre mais alguma coisa. E ele se encanta muito mais. E não é só o samba, né? A música popular brasileira, a bolsa nova, nada a nada. Tem artistas que já tem nome conceituado, né? Porque lá fora você vê, eles procuram muito, Toquinho, Vinícius de Moraes. Vamos lembrar a sua infância, né? Para descobrir a sua idade, vamos dançar um minudozinho. Menudo? Sim, agora só se você dançar. Só bota se você dançar. É assim, dança mais a bola, né? Isso é a coisa que mais toca no coração, viu? Então tá aí o recado. O disco é a coisa que toca, mas não é só o samba. Então vejo vocês no próximo vídeo. Olha, e no nosso terceiro bloco, você ainda tá na dúvida de onde comer na Praça da Sé? Não fica não, viu? Nós descobrimos um restaurante que serve pasta artesanal, sabia? E claro, não é, gente? Vim na Praça da Sé e não ir na Cubana, você não pode perder, hein? E claro, não é, gente? Para quem procura um lugar na Praça da Sé, não é só pipoca e acaraché, não, viu, gente? Pra comer bem, você pode encontrar até um bistrô, viu? Olha só o que a gente encontrou aqui. Vem cá, né? Há 50 anos atrás surgiu este restaurante aqui, quando a Rua Chile era uma das principais ruas mais frequentadas de Salvador. Mas olha, a comidinha daqui ainda é aquela, viu? E conte aí, há 50 anos já surgiu este restaurante. E como é que tá a frequência dele aqui hoje? É muito boa? Muito boa. É? É? Os clientes aqui são maravilhosos. Quais são os pratos mais pedidos? Como é que é aqui? São as massas variadas. Filé parmeidiano que sai muito. Dia de hoje, quinta-feira, sexta-feira sai muito também. As massas também são muito boas. Qual é a especialidade aqui do restaurante? As massas. É um restaurante italiano, né? Isso, isso. Muito bom. Muito bom? E de manhã tem o café da manhã? Tem, sim. Abre que horas? Jornalate quente, café. É mesmo? É, expresso com leite, chileide. Abre às oito horas. Então fala, todo mundo. Das oito às seis. Pra vir aqui já tem uma clientela grande aqui, né? Esse restaurante aqui no centro da cidade é o diferencial. Porque muitos aqui tem aquilo, né? Por sinal, também são maravilhosos. Mas quando você tá afim de comer aquela massinha italiana, de massa artesanal por sinal, tem um diferencial grande, artesanal. Eles mesmo produzem os pãezinhos de entrada, o tagliate. Então super recomendo. Na hora de sair um pouco do padrão, né? Tipo, dar uma relaxada. Vem aqui pra um italiano. Interessante que muita gente não sabe, por ser na Praça da Sé, que é um lugar que você pode vir, né? Conhece o Palácio Rio Branco. Na verdade, se surpreendem. Na verdade, né? Quando eu falo que tem um restaurante italiano aqui, um bistrô aqui, um italiano. Não é? Aí, outras vezes, se surpreendem com os pratos e não saem mais. Só vive cheio o restaurante, graças a Deus. E pronto. Ainda pode comer aqui uma sobremesa. Super indicado. É, super indicado. Será que ainda vai tomar sorvete na coluna? Pois é, ainda pertinho aqui, ó. Gente, então é isso mesmo. Então vamos caminhar bem por aí. Provar, hein, gente? Ó, que massa deliciosa. Delícia. A Cubana Sorvetes, a primeira sorveteria de Salvador, surgiu em 1930, na Praça da Sé, junto com a reinauguração do elevador Lacerda. E é um sucesso, né, gente? Foi através de um cubano. E quem vai falar melhor sobre esse assunto é Marcos, que herdou essa grande herança, que é o melhor ponto de Salvador, não é verdade? Você tá dizendo, né? Eu tô dizendo, eu acho que todo mundo fala sobre isso. Vim em Salvador, gente, e não passar no elevador Lacerda e não provar o sorvete da cubana, não pode. Com certeza. Tudo bom, Marcos? Tudo beleza, querido. Conta aí como é que é herdar essa grande herança aí de família. E, Ilha, conta um pouco a história da cubana pra gente. Na verdade, a cubana foi fundada em 1930, né, por um exilado político cubano, que o Brasil deu asilo político a ele, ele veio pra cá. A história conta que aqui não tinha sorvete, e os pais dele tinham sorveteria em Nova York. E ele introduziu sorvete aqui na Bahia, justamente na inauguração, né, na ampliação da elevadora Lacerda, em 1930. Passados 12 anos, né, a situação política pra ele lá, certo, melhorou. Ele, na verdade, era político, era cubano, não queria continuar aqui. E vendeu a sorveteria, naquela época, pra meu avô e mais três irmãos, em 1942. E aqui não tinha o sorvete, né, foi o primeiro sorvete de chegar aqui, que era uma novidade. E aqui era um ponto de atração, não é verdade? A cidade se resumia a esse centrinho aqui, né, a cidade era pequena naquela época, né. Aqui a gente tinha a prefeitura, o governo do estado, né, as principais lojas estavam na Rua Chile, os principais cinemas, naquela época não tinha shopping. Realmente a cubana, naquela época, tinha todo esse glamour das pessoas indo pro cinema e marcaram na cubana depois do cinema, né. E era um local de efervescência cultural, política, né. Tudo girava em torno daqui desse centro. A cubana faz história, viu? Verdade, Samir. Samir, tem uma historinha que conta, né, que Mamé de Paz Mendonça era um recém-sergipão chegado aqui, né. E ele era um semi-analfabeto, não acho que ele sabia ler pouco e tal, mas ele viu aqueles nomes lá, acho que ele subiu o elevador e estava com fome. Ele viu lá Banana Split, Dash Miller, Adão e Eva, que são as taças, na verdade, né. Aí ele pediu uma taça daquela, achou que ele era um pratão de comida, né. Nossa, mentira! Na verdade, foi um sorvete, certo? Aí ele contou isso depois pra meu avô, né, que ele se decepcionou um pouquinho porque ele estava com fome e o tamanho de comer era comida, mas acho que ele ficou envergonhado de perguntar, na verdade, o que que tinha na, certo? O que que era a composição daquilo ali, né, ele não sabia que era sorvete, né. Vim em Salvador, um bom ponte aqui, passar na cubana e tem outros pontos também, não tem verdade? Com certeza. A gente tem no Pelourinho, né, depois a gente abriu na Pituba e agora, há dois anos atrás, a gente abriu no Rio Vermelho. E falando de turismo também, a nível turístico, a cubana termina sendo bastante conhecida, não é verdade? Com certeza, né. É um local, pelo tempo, né, pela tradição, pela história, né, por tudo isso, realmente é uma referência, né. O turista que vem a Salvador tem que estar nesse eixo aqui de mercado modelo, Cidade Alta, Pelourinho, esse elo de ligação, a gente tá bem nesse elo aqui, né. E pela vista aqui, maravilhosa, a Baía de Todos os Santos, né. Com certeza. Gente, eu vou vir na cubana e eu acho que eu vou tomar essa vez. Posso? Maravilha, com certeza. Eu vou provar. Muito obrigada. Encerrar sempre um programa assim, tomando um sorvete de pitanga, olhando a Baía de Todos os Santos, é uma maravilha, né, gente. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti